Aqui na roça Se a nossa natureza Nosso jardim é coberto de flores Onde os passarinhos tiram seu sabor E hoje em dia onde nascem as cantoras É nas montanhas que poucos dão valor E hoje em dia onde nascem as cantoras É nas montanhas que poucos dão valor Aqui tem de tudo o que pertence à lavoura Que é o comércio da nossa região Isto é a riqueza de um agricultor Aonde não falta verde plantação Perdentes das matas são descobertas São as águas que não tem poluição Muitas colegas têm nós visitado Para passar as férias de verão Muitas colegas têm nós visitado Para passar as férias de verão Vamos seguindo cantando alegre Para nosso povo de toda a região Em especial para o agricultor Que é o rei da nossa plantação Aqui me despeço agradecendo a todos Finalizando esta letra que eu fiz Um forte abraço a meus pais queridos Que me criaram pra cantar pra vocês Somos pequenas, mas artistas de verdade Por onde passamos, deixamos saudades Somos pequenas, mas artistas de verdade Por onde passamos, deixamos saudades Um forte abraço a meus pais para cantar pra vocês Mais uma vez que vocês estão nos prestaram Um forte abraço a meus pais queridos Mais uma vez que eu fiz Um forte abraço a meus pais queridos E por onde passamos Uma vez que eles falam Obrigado.